Vai lá frente, vai lá frente, que não pode, onde? Vai lá e lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos lá, vai lá. O que é isso? O que é isso? Exato! Azi? Azi? Azi! Azi! Laudiu! Curcila! Olha o vídeo aqui! Onde está fazendo o vídeo? Azi! 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 Azi... Fica aí… Obrigado. 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 Senhoras e o lucram! Senhoras e o lucrată! O lucrată ce vreo? O lucrum de vremea aici! O lucrată asta! O lucrată asta! O lucra? O lucrată cântă și talul o lucrată, E o lucrată de lucrurile mâncarea. E un lucrat corectastră de lucrurile a fost încălătate. Nu, trebuie să face mai mult cu lucrurile aici, Mas um mensagem, que é que não vai ter um período. Seava, você foi feito o que ele faz com coisas, você pode dizer que você pode ser um carro na cabeça. Não o será adaptado a fazer isso. Eu vou fazer três minutos. Eu vou dar uma coisa, eu não sei dar o que você pode fazer isso. Fui, fui! Fui! Abre o que é isso aqui... Abreu, abreu! Não, não... Não, não punei lá, porque não tem nada! Não, não... Não, não, não perdeu! Abreu, agora... É, eu vou cair! É, eu vou cair! É, eu vou cair! É, eu vou cair! Eu vou cair... A CIDADE NO BRASIL 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 do Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Vamos! 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 Abertura